Olá, muito bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, dia 21 de março. Estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Seja muito bem-vindo. Fica com a gente que a gente vai começar o programa e vai ficar até 12h43. Olha só quanto tempo que a gente vai ficar junto, né? Eu quero mandar um beijo pra todo mundo do interior do estado, um beijo pra Maturá no canal 10, Apuí no canal 12, Barcelos canal 17 e todos vocês que estão ligadinhos no nosso programa da comunidade. Um grande abraço, um grande beijo pra vocês que estão assistindo a nossa programação. E se você quiser mandar beijo, manda denúncia aí no seu município ou você que está aqui na capital pode mandar também. Mande o seu recado pelo nosso WhatsApp 994217147. Lembrando que as denúncias de comunidade, por exemplo, que a gente mostra aqui no programa, vem do nosso WhatsApp 994217147. Então, liga pra gente, participa e faz o programa da comunidade junto com a gente. Agora, gente, olha só. Infelizmente, a gente tem uma notícia bem triste pra dar. A gente quer fazer aqui uma nota de pesar. O curso de comunicação social da Universidade Federal do Amazonas amanheceu de luto hoje. Não só o curso, todos os jornalistas e comunicadores formados pela UFAM. A notícia do falecimento da professora doutora Ierecé dos Santos Barbosa, que hoje todo mundo foi surpreendido com essa notícia, infelizmente, e abalou todo mundo. Ela estava fazendo tratamento de câncer e, além de professora, Ierecé era escritora e membro da Academia Amazonense de Letras desde 2016. Uma figura importantíssima na nossa comunicação social, no nosso jornalismo e extremamente influenciadora e formou muitos jornalistas. Muitos jornalistas, né? Hoje, muitos professores, muitos doutores que fazem parte dessa cadeia de jornalistas do nosso estado do Amazonas foram formados e passaram pela Ierecé. O velório está acontecendo na funerária Canaã, na Avenida Major Gabriel, no Salão 3 e 4, desde as 8 horas da manhã de hoje. A saída do corpo dela vai ser às 3h30 da funerária e deve ir em direção ao cemitério Parque Tarumã de Manaus. Então, está aí a Ierecé, sorridente, influenciadora, formadora de opiniões e formadora de jornalistas que hoje fazem a diferença nos nossos veículos de comunicação, nas nossas redes sociais, porque a gente não pode deixar de mencionar as redes sociais, que tem muitos contemporâneos, né? Muitas pessoas que foram formadas por ela e hoje fazem a diferença nas informações, nas notícias que nós recebemos todos os dias. 11 horas em ponto, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade com o professor Jornal de hoje. Olha aqui o nosso em tempo de hoje, que está aqui em minhas mãos, já trazendo as informações do dia para você ficar muito bem informado, ficar a par do que está acontecendo na cidade, só 50 centavos. Essa notícia aqui, extremamente importante, nós sabemos que os meninos de hoje, infelizmente, são influenciados por criminosos, são influenciados por traficantes, e eles ficam na porta das escolas, para poder pegar as crianças, pegar os adolescentes, pegar essas pessoas que ainda não estão com caráter formado, com a opinião formada, ainda não têm a personalidade formada e se influenciam pela criminalidade. Então, como é importante essa segurança nas escolas? essencialmente também porque as escolas têm sido muito vítimas aí de assaltos, de roubos, né? Da atuação criminosa de pessoas que querem fazer dinheiro fácil para o tráfico de drogas. E essa é mais uma boa notícia que a gente recebe da nossa prefeitura, principalmente para defender as crianças aí e defender as pessoas que estão estudando e que ainda estão passando por esse momento de desenvolvimento e de formação da personalidade. É destaque no nosso jornal de hoje, tem aqui um bichinho querendo fazer o programa comigo, não vai fazer, vai já sair, né? Daqui a pouco eu não vou engolir esse negócio. Eu começo a abanar porque eu não vou engolir não, vou não. 11 horas e 1 minuto, fique por dentro de tudo o que acontece. São 11 horas e 1 minuto e você compra o seu jornal logo cedo, lembrando que você pode acessar também o portal digital no www.emtempo.com.br. Cadê a nossa sacolinha? Vem cá, vem cá comigo, Maurício. Leia! Tudo bem, Leia? Deixa eu tirar isso aqui da tua frente. Como é que estão as coisas? Tudo bem. Veio sozinha? Veio com quem? Eu vim com a minha filha. Cadê a filha? Oi, filha. Vem cá, filha. Entra, filha, aqui. Com vergonha. Toda linda com essa macaquinha, olha. Quando você sair, eu não vou pedir para você deixar na porta porque não dá para você deixar para a minha macaquinha porque senão você não vai sair com roupa daqui, né? Tudo bem? Tá com vergonha, né? Vem para cá mais um pouquinho aqui para ela não sumir. Vem para cá. Isso, tem quantos anos? 13. 13 aninhos só. Tu imagina isso com 18. Qual o tamanho que ela não vai ficar, né? Linda. Você é linda. Para de ser tímida. Você é linda. Esse é o que importa. É o primeiro passo. Você é linda. Tá? Aplausos. Tava em casa assistindo o programa também? Tava. Tava, né? A ideia foi tua, Leia? De ligar? Foi. Foi, né? E essa maquiagem vai para quem? Vai para nós duas. Ah, vai dividir. É, só tenho ela. A nossa diretora tem três meninas em casa, né? E aqui, lá também deve funcionar assim. Ela divide com todo mundo. Tem que dividir, né, Leia? É, dividir. Não dá para ser meio a meio, né? Não, é só dividir. Porque ela tem quatro mulheres na casa dela, Dino fica no desespero danado, todo mundo com TPM no mesmo momento, ele compra logo chocolate para todo mundo. Aí ela divide para todas as meninas e lá também vai ser meio a meio, né? É, meio a meio. Quem mais mora em casa lá? O pai, o marido, não? Eu, ela e meu filho e meu esposo. Teu filho e teu esposo. Está todo mundo em casa assistindo. Não, meu filho está trabalhando, meu esposo está trabalhando, só está eu e ela. Mas mande um beijo, porque o programa é transmitido ao vivo pelo Facebook e daqui a pouco vai estar todo mundo acompanhando também. Pode mandar um beijo para eles. Quando eles chegarem do trabalho, hoje, já acessa o Facebook. Ela sabe acessar, que eu sei, né? Porque hoje em dia os meninos sabem mais do que a gente, né? É. Eu mando um beijo para o Luiz, para a Li, para a Jennifer e para a Neia. Está todo mundo beijado. Sendo esse todo mundo beijado e abraçado. Está aqui o teu kit da importadora 3 elefantes. Leia, muito obrigada, viu, por assistir o programa. Muito obrigada por participar com a gente. É sempre um prazer receber vocês, tá bom? Obrigada, viu? Um beijo, linda. Olha, vocês que estão aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer agora os destaques do nosso programa. A pessoa não sabe nem colocar o microfone no lugar com categoria, né? Não, Nilza? Só coloca ali o microfone, porque eu voltei rápido, porque tem gente que está chegando agora, que já está precisando da bancada. Azul! Olha, 11 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado, vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. E olha só o que a gente traz para você, na ronda policial, filho de um dos membros do sindicato dos rodoviários, é executado a tiros na zona leste de Manaus. A vítima já tinha passagem pela polícia e o crime aconteceu na noite de ontem. Foram pelo menos 45 tiros. 20, cerca de 20 pegaram o rapaz, atingiram o rapaz e a gente vai trazer o destaque de polícia hoje no programa. Saímos lá dessa notícia e vamos lá para a raiz da zona sul, onde um idoso de 60 anos é encontrado morto dentro da casa dele. A vítima estava com o crânio esmagado e apresentava perfurações por arma branca pelo corpo. Ele estava nu, foi encontrado nu e a polícia investiga o caso de mais esse homicídio, de mais esse crime contra o idoso. Vamos para o Santo Agostinho, na zona oeste, onde um homem identificado como Rogerinho foi executado na manhã de hoje e possivelmente tem envolvimento com o tráfico de drogas. Já tem passagem pela polícia, a gente acompanhou aqui no site do Tribunal de Justiça. A gente vai trazer para você os detalhes no nosso programa da comunidade. Manifestação dos professores, dessa vez no Japiim, em frente à Secretaria Estadual de Educação. Olha aí, ó. Cerca de 200 escolas foram afetadas e se o governo não atender os pedidos da categoria, amanhã vai ter greve. Greve geral dos professores. A denúncia da comunidade vem hoje do bairro Ouro Verde. Moradores reivindicam infraestrutura nas vias e a cada dia a situação só piora. Em dias de chuva, a rua fica um verdadeiro lama-sal, porque os buracos enchem de água, estão com barro ali à mostra e vira um problema. Então a gente vai trazer para você esse destaque lá do bairro Ouro Verde. 11 horas e 6 minutos. Quem está aqui na minha orelha direita arrumando as coisas, olha aí, quem está aqui, ó. Já conseguiu arrumar tudo? Já, está tudo certo. A parte é mais rápida do que o The Flash, vou te contar, viu? Hoje, adivinha o que a gente tem no nosso quadro Menú Saudável de hoje? Bolo de prestígio, gente. Ah, bombom de prestígio. Ah, é bombom, não é bolo. Não é bolo. Ah, é bombom de prestígio. Está ótimo. Bombom de prestígio. Para bolo, bombom, o que importa é que é de prestígio. Olha só isso. É hoje. É hoje no nosso quadro Menú Saudável. É semana da Páscoa, olha aí, lá já está falando da Páscoa, tem chocolate, chocolate vegano, livre de origem animal, muito show. A gente também tem o nosso quadro na minha casa agora, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste. O Emerson Santos já estava dando o ar da graça dele aqui, estava circulando aqui pela redação e ele já está lá no Santo Antônio e vai trazer para a gente a alegria do povo lá da Zona Oeste, da cidade. Tudo isso e muito mais. Chegue, 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 porque o programa agora, desta quarta-feira, já começou. E olha, a gente começa aqui o nosso programa da comunidade com um caso de segurança de saúde pública, segurança do consumidor, né? A Delegacia do Consumidor deflagrou a segunda etapa da operação Alimento Controverso. Foi ontem, né? E dessa vez a operação aconteceu na zona norte de Manaus. Estabelecimentos clandestinos foram visitados e, pasmem, quase três toneladas de alimentos vencidos foram apreendidas. A repórter May Chapiama acompanhou tudo isso e é ela quem traz as informações para a gente. May? Pois é, vários estabelecimentos clandestinos foram visitados durante a operação. Em um deles, uma distribuidora, a polícia conseguiu apreender quase três toneladas de alimentos vencidos, tanto de origem animal quanto de estivas. Os alimentos estavam impróprios para consumo e todos mofados. A empresa tinha uma fachada discreta que era para esconder o comércio regular e eles faziam monitoramento através de câmeras de segurança para evitar possíveis fiscalizações. O proprietário, Tiago Rodrigues, foi autuado em flagrante e a empresa foi lacrada e autuada pela infração. Já os produtos foram encaminhados para o descarte no lixão. O delegado pede para que a comunidade faça suas denúncias através do telefone 3214-2264. Eu volto com você ao estúdio. May, obrigada. Sabe quantos anos de prisão pode resultar o crime contra a saúde pública, que é esse o caso previsto lá no nosso Código Penal, até oito anos. A pessoa que fralda prazo de validade, fralda alimentos, falsifica essas datas, falsifica os alimentos para poder fornecer produtos impróprios, alimentos impróprios para o consumidor, pode ficar até oito anos preso. Isso aqui é um crime gravíssimo. Sabe por quê? Porque as pessoas podem morrer. As pessoas podem morrer ao consumir um alimento, um alimento estragado, fora da data de validade. Principalmente as crianças. A Nilce está chamando a atenção bem para isso aqui, porque ela que é mãe, tem criança em casa, fica imaginando o que é uma mãe comprar um produto para o filho comer, achando que o filho está se alimentando e o filho está se envenenando. É muito grave isso. É muito grave. E olha, não é a primeira vez esse ano que acontecem apreensões dessa natureza. Nós já trouxemos apreensões em carnes e em supermercados também, em frigoríficos e supermercados esse ano. Comprovando esse trabalho que deve ser feito sim e deve ser feito rotineiramente. Essa operação que foi deflagrada nesse período aqui do mês, nesse período do ano, foi em decorrência do dia 15 de março, que é o dia do consumidor. E ainda está em desobramento. A gente está acompanhando aqui a equipe de policiais civis aqui, que fizeram essa abordagem e acabaram fazendo essa apreensão. Olha só quanta coisa. Eu estou vendo ali que tem aqueles salaminhos para botar no pão, aquele sanduíche, presunto, queijo. Gente, é um absurdo. É um absurdo a gente ver as pessoas enganando os indivíduos, enganando os seus co-cidadãos. Olha aí, a equipe que trabalhou nessa investigação e mais essa fase da operação, tirou as três toneladas de circulação, mais do que prender, deve-se prevenir a contaminação das pessoas, deve-se prevenir que outras pessoas sejam afetadas por esse ato criminoso. E, gente, olha, é imprescindível que se você tem alguma dúvida com relação à data de validade, comprou um produto lá no mercadinho, na mercearia ou num grande supermercado, que eles não estão isentos de também cometerem esses tipos de fraudes, denuncie. Denuncie pelos números 3214-2264 e o 999-62-2731. Denuncie. Sabe por quê? Porque a partir dessas denúncias a saúde pública fica preservada. E quem cometeu qualquer tipo de fraude vai ser preso, porque é assim que funciona a lei e é assim que tem que ser feita. Olha só, são 11 horas e 11 minutos. Vamos trazer a notícia do interior? Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, através de denúncias do nosso WhatsApp, moradores da estrada do Caldeirão, no município de Iranduba, mandaram fotos com a situação da estrada. Olha só essa situação que você está vendo aí. Eles vivem uma situação precária e amanhã eles vão fechar a via para protestar e chamar a atenção do prefeito do município. Porque essa estrada, nessas condições, dificulta o quê? É aquilo que a gente sempre conversa aqui no nosso programa. Escoar produção agrícola. Não adianta as famílias ficarem numa ralação danada para tentar conquistar o sustento da família, salvar a vida da família ali, conseguindo dinheiro, conseguindo o sustento dos filhos, pais, trabalhando o tempo todo, irmãos, normalmente são famílias muito grandes, e você faz a sua produção, consegue fazer a colheita e não tem para onde levar porque a estrada dificulta esse acesso. Isso é um absurdo. E olha, vou dizer uma coisa, você trabalhando a produção rural, trabalhando essas famílias que são produtores rurais, você vai melhorar os preços na capital. Nós não vamos precisar importar verduras e frutas de outros estados. A gente pode conseguir manter a nossa produção dando prioridade para as famílias, para as famílias amazonenses. Nós já temos vários trabalhos, que é o trabalho da Merenda, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS, vem trabalhando muito isso para que as escolas estaduais, as escolas municipais, usem para poder produzir os alimentos, fazer os alimentos das crianças, os lanches, a produção rural do Amazonas, do Estado, usando as frutas da estação, usando as verduras da estação, que é para poder trazer essa possibilidade dessas famílias se sustentarem. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para você, as características da nossa região são muito difíceis. É difícil você conseguir ter esse acesso, você conseguir vender o seu produto, principalmente quem está em municípios muito longe. Então, se não tiver esse trabalho de um poder público, de um órgão público, vai trazer prejuízo para as famílias. Então, é muito importante que a gente consiga dar esse suporte e consiga resolver essa avenida, essa rua. Tem mais ainda, não é isso? Ainda é lá? Olha, tem ainda a denúncia de escola precária e o posto de saúde que atende os moradores ali do Caldeirão está em uma casa emprestada por um empresário. porque o posto local onde tinha que acontecer mesmo, o posto funcional, o posto da comunidade que era e que está pronto, está com as obras ali abandonadas. Ou seja, nunca foi entregue. Foi feita a reforma, foi feito ali um projeto estrutural de arquitetura no posto e as obras estão paradas. E aí você pega uma casa que não tem estrutura, que não está adequada para poder atender a população, né, improvisada e está atendendo a população numa casa improvisada. É para acabar. Então, são vários problemas, são vários problemas que a gente está vendo que essas pessoas estão enfrentando. E lembrando aí que amanhã, se tiver a manifestação, se o prefeito não fizer alguma coisa, mandem os vídeos pelo nosso WhatsApp que a gente vai noticiar com toda certeza. 11 horas e 15 minutinhos. Se você que tem do outro lado acompanhando a gente, chegou a hora dele, quem gosta é a técnica desse recado. Chegou a hora do Valdir trazer o recado da beleza, da qualidade de vida com o hipermeno. Fala, Valdir. Que bom é estar de volta para falar do hipermeno, que não está à venda em nenhuma farmácia. Hipermeno não é remédio. Hipermeno é 100% natural. Hipermeno, Dona Maria José tomou. Carnaval, mas o ano passado ela não tomou. E ela não foi para o Carnaval. Não é isso mesmo, Dona Maria José? A senhora não foi para o Carnaval o ano passado? Carnaval eu não fui porque não tive condições. Minha filha veio buscar e eu disse ela que não podia estar com muita dor nas pernas. Dona Maria José, e esse ano? Depois que a senhora tomou hipermeno, a senhora foi para o Carnaval, Dona Maria José? Esse ano eu brinquei. Brinquei até dizer basta. Vou completar 76 anos. Já fiz uma cirurgia na cabeça, fui desenganada pelos médicos e estou aqui com a graça de Deus. Amém. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Os 10 primeiros que ligarem vão ter um desconto especial levando dois frascos. Dois frascos por R$ 100,00. Mas para os 10 primeiros que ligarem agora, é só ligar e aguardar. Que nós vamos retornar a ligação de um outro número. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. E a loja do hipermeno fica no centro, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hotway. Obrigada, Valdir. Olha só, gente. Vamos embora aqui rapidinho, que eu preciso ir aqui dar uma volta aqui nessa área. Que bom que hoje tem chocolate. Tem chocolate. Então, eu vou poder comer chocolate tarde de dieta, sabe? Mas eu vou abrir uma sessão, porque esse chocolate é super saudável, né? É verdade. De época de Páscoa, né, Ed? É, daqui a pouco já está chegando... Estou rouca. Tem problema. Daqui a pouco já está chegando a Páscoa, né? Então, nós trouxemos hoje um bombom de prestígio. Mas você também pode estar fazendo bombom natural aí de frutas, de morango. Você vai ensinar a fazer essa calda. Vou fazer isso. E com essa calda você pode cobrir uva. Isso, uva que fica bem mais natural, né? É muito mais saudável. Nesse tempo as pessoas querem comer um docinho, querem comer um ovo de Páscoa. Nesse e outros tempos também, né? Eu, por exemplo, como um docinho em qualquer momento. Qualquer momento, eu também. Como em qualquer momento. Mas esse é o momento mais propício, né? Para as pessoas comerem mais doce. E é importante destacar que eu faço muito isso. Porque, olha, chocolate é fruta. Vem do cacau, é saudável. Então, quando eu faço brigadeiro lá em casa de panela, com leite moça e creme de leite, que a Ed não faz isso, eu coloco fruta. Então, gente, é muito saudável. Eu não sei por que o Robson ficava brigando comigo. Eu fui comendo doce. Não é doce, é fruta. É fruta, isso mesmo. Né? A Ed se convenceu que é fruta. Olha, gente, daqui a pouquinho, além dela ensinar a fazer esse super bombom prestígio, a gente também vai ter no nosso Agora Premiado, porque toda quarta-feira o nosso Agora Premiado é super especial, dois vale-almoços lá para o Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Já estou dando a dica. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, almoço completo, com direito a suco, direito a sobremesa também, né, Ed? Isso mesmo. E olha, lembrando que fica lá na Avenida Maripiranga, número 54, Adrianópolis, e tem o Delivery também. Dá o telefone para o Delivery. O Delivery é 981 20 7707. Pode ligar e a gente vai entregar até a sua casa, no seu trabalho, tá? Para você ter uma melhor alimentação. Isso é coco natural, é? Não, esse aqui é coco mesmo de... Do pacotinho. Eu compro. Mas é coco natural ou é o coco do pacote? Não, esse aqui é do... A granel que a gente compra, só que ele já é seco, né? Ele é... Ah, é coco ressecado. É, coco ressecado. Tá ótimo. Então, você que tem do outro lado, fica ligado que é daqui a pouquinho. A gente não pode comer agora não, né, Nilza? Só depois mesmo, né? Tá, tá ótimo. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer a denúncia da comunidade que vem lá do bairro Ouro Verde. Moradores reivindicam infraestrutura adequada nas vias, porque a cada dia a situação só piora. É já, já. Música